Nicolás, Nicolás pula e ele não tá respondendo porque ele tá olhando a mulher pelada no Instagram. Ah, não. Por que você não falou isso? Fiquei triste. Ah, é. Tá vendo o TikTok da Vanessa, como é? Vanessa Lopes. Caralho, essa Vanessa Lopes é bonita, tá? Mano, ela tem 7 milhões de... ...volores no Instagram. Vai se fuder, TikTok. Ah, Nicolás ficou no WhatsApp. Não, você não vai pular aí, né?